Música O sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, o Cadastur, teve um crescimento de 25% do número de prestadores de serviços no setor de turismo. O cadastro dá visibilidade ao negócio, oportunidades de qualificação com o apoio do governo, acesso a mercados nacionais e internacionais e a linha de crédito. E o consumidor que deseja viajar, deve antes se informar se a empresa ou profissional de turismo possui um registro no Cadastro. Veja na reportagem. Música Cadastro é o registro da atividade turística, dos setores do turismo, em cumprimento à lei geral do turismo, com o objetivo de regular, de regulamentar a atividade na cadeia produtiva, ou seja, na relação entre os próprios entes do turismo e em relação ao cliente final, ao turista, ao turista de negócio, ao turista de lazer, na hotelaria, em todos os campos do relacionamento do atendimento. O Cadastro dá visibilidade ao negócio, oportunidade de qualificação com o apoio do governo, acesso a mercados nacionais e internacionais e a linhas de crédito. Música O Cadastor registrou um crescimento de 25% no número de prestadores de serviços em um ano. Em julho deste ano, o sistema registrou quase 37 mil prestadores de serviços cadastrados. No mesmo mês de 2012, eram cerca de 28 mil. Música Olha, o aumento, ele se deve à maturidade do setor. O setor é um setor novo no Brasil, tem um significado econômico importante, mas varia muito de região para região, vem crescendo mais e vai crescer mais do que a média nacional. Então, o turismo no Brasil, como é uma atividade nova, com enorme potencial, e o Brasil, entre 140 países do mundo, na área de belezas cínicas e belezas naturais, segundo o Fórum Econômico Mundial, um estudo sério organizado por quem pesquisa economia, O Brasil é o número um no planeta em potencial de belezas naturais e belezas cínicas. Então, nós temos uma enorme perspectiva no futuro de vermos desenvolvido o turismo no Brasil, organizado, regulamentado, porém desburocratizado também. Música Os prestadores de serviços que tiveram maior adesão no cadastro nos últimos seis meses foram as agências de viagens, com 1.313 novos cadastros em todo o país. Música O empresário João Paulo Borges trabalha no setor de turismo há mais de cinco anos. Há alguns meses, abriu com outros sócios uma agência de viagens. Logo em seguida, aderiu ao sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas do Ministério do Turismo, o Cadastur. O cadastro, ele dá uma segurança para o cliente porque ele vê que é uma empresa credenciada à secretaria e hoje, sem o cadastro, a gente também não consegue trabalhar praticamente, porque as principais operadoras exigem hoje o cadastro, até pela segurança delas também, né? E hoje, as melhores operadoras que a gente tem não comercializam de jeito nenhum. Então, facilita muito ter o cadastro e sem ele é praticamente inviável uma agência de viagens poder trabalhar tranquilamente. Música Música Todos em dia estão sabendo muitas agências de viagens e algumas não conseguem honrar com o serviço presto, vendido e eles não têm como recorrer, a quem recorrer é o que fazer. Então, uma forma deles checarem mais as credenciais da empresa é pedindo o cadastro, verificando se tem um cadastro, se está tudo certinho e hoje em dia, muitos clientes já querem saber, já procuram saber se a empresa é qualificada. Música Para algumas modalidades, o registro é obrigatório, como agências de turismo, meios de hospedagem e guias de turismo, por exemplo. O cadastro é opcional para estabelecimentos como restaurantes, casas de espetáculos e locadoras de veículos. Tanto o cadastro inicial quanto a renovação do registro são de graça. Música O site do ministério, lá tem o cadastro, e elas navegam, se informam, elas podem ir nas secretarias de estado, que são nossos credenciados, todos os 27 estados, todas as secretarias são credenciadas. Muitas vezes a própria Secretaria Municipal de Turismo, às vezes não tem Secretaria Municipal de Turismo, mas quem faz isso é a parte de turismo e esporte, isso varia de cidade para cidade. Tem esse caminho, para quem tem dificuldade no online, mas quem não tem, tem todas as informações nesse meio eletrônico e lá todas as fichas, todos os preenchimentos, todas as necessidades, as obrigatoriedades, as não obrigatoriedades. E eu estimo que as pessoas façam isso e façam críticas também, como foram feitas as críticas em relação a algumas exigências que nós acabamos tirando. Porque aqui a ideia não é criar problema, aqui a ideia é ajudar a organizar, mas não botar um fardo nas costas de ninguém, ao contrário, fazer com que a economia ande com mais segurança. O Brasil está acordando para o turismo e esses grandes eventos são um momento, eu diria que talvez o maior legado de conscientização, as pessoas entenderem a economia do turismo, como é que ela agira a favor das pessoas. Legenda Adriana Zanotto